Olá, boa tarde. O auditório da Escola Superior da Magistratura no bairro do Farol ficou lotado de pessoas interessadas em ouvir especialistas sobre um assunto que vem criando problemas na sociedade para várias famílias, a dependência química. Justiça, direitos humanos, dependência química e família foram assuntos abordados durante um seminário que reuniu mais de 300 pessoas no auditório da Escola Superior da Magistratura na noite desta quarta-feira. A dependência química e suas implicações na sociedade foram temas debatidos por profissionais ligados à problemática e representantes da sociedade civil. O juiz Ney Alcântara, titular da primeira vara da infância e da juventude da capital, foi um dos palestrantes. O magistrado abordou o tema à justiça e o dependente químico. Ele falou sobre o método da justiça terapêutica e de outros mecanismos que podem ser utilizados pelo poder judiciário para tentar recuperar usuários de drogas. Hoje em dia nós estamos trabalhando com a justiça terapêutica, que é uma evolução da justiça restaurativa, onde a gente não tem que ter aquele menor com uso de droga, o menor ou maior também, estou me referindo a menor por causa da vara específica, mas nós não temos ele como um marginal, como um bandido, como um criminoso. Nós temos ele como um doente. Ele é um indivíduo que está doente e precisa ser curado pelo Estado. O poder judiciário tem mecanismos próprios, que nós chamamos internação compulsória, aonde vamos ultrapassar essa vontade, vamos suprir essa vontade daquele indivíduo e vamos determinar sua internação para que aquela doença dele desapareça e ele volte à sociedade. Durante seu discurso, o magistrado apresentou ainda dados alarmantes que comprovam essa triste realidade. Ele revelou que mais de 80% dos menores internos no Estado têm algum envolvimento direto ou indireto com o mundo das drogas. Hoje nós temos uma estatística de 250 menores, porque é muito variável, que é muito rápido as nossas internações. Eu diria que 80% desses menores têm envolvimento com a droga, mas nenhum deles está internado por causa do uso da droga. A assistente social Rosina Assis coordena um centro de referência especializado para a população em situação de rua, o Centro Pop. Para ela, que lida diariamente com cerca de 30 pessoas, onde pelo menos 25 delas têm envolvimento com drogas, participar de eventos como este significa aprendizado. Um evento como esse é riquíssimo, porque eu venho adquirir conhecimento, saber como lidar com essas pessoas, como melhor conduzir, como poder ajudá-las de repente a superar essa situação, ou dar um encaminhamento mais correto, mais preciso. No nosso dia a dia a gente precisa, vamos dizer assim, ou criar de repente ou fortalecer essa rede. A gente precisa de parceiros, porque sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? O evento, promovido pelo Fórum Estadual de Combate às Drogas, tem o objetivo de debater a temática e dar mais visibilidade ao assunto, considerado um dos principais agravantes da violência no Estado, como destaca a presidente do Fórum, Noelia Costa. É importante porque é vida, porque nós estamos de alguma forma salvando vidas, fazendo a sociedade mostrar o que está acontecendo e a gente ter mais ou menos uma solução, não digo uma solução, mas uma, vamos dizer, uma ponte. O que é que eu vou fazer com o meu filho que é dependente químico? Eu acho que é um tema de uma magnitude muito forte, por conta de tudo isso que a gente tem falado e que a gente tem sofrido tanto, né? Não só os dependentes ou os pais dos dependentes, a sociedade que está em torno fica codependente da doença, né? Sofre junto. O presidente do Tribunal de Justiça se reuniu com representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. O encontro serviu para celebrar conquistas e tentar avançar em negociações que melhorem ainda mais o dia a dia dos trabalhadores. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, foi agraciado com uma placa de agradecimento concedida pelos servidores da Justiça do Estado. A homenagem foi realizada na sede da Serjal e contou com a participação da diretoria do sindicato, que representa a categoria. Tudo que ele já tem proporcionado ao nosso sindicato, né? E uma delas foi o mais recente agora, o Aselho Saúde, que era uma conquista, aliás, era um momento especial que todos os servidores esperavam. Então, desde 2010, que era garantido por lei, que todo servidor esperava esse momento. E só na gestão do presidente foi que nós conseguimos. Eu não gosto muito de teoria, eu gosto de prática. E isso que está acontecendo aqui é se colocando em prática aquilo que eu disse no meu discurso de posse, aquilo que eu venho dizendo no dia a dia. Mas um momento, assim, de muita satisfação. Na oportunidade, os servidores também entregaram ao presidente uma solicitação para a realização de concurso público. É uma das reivindicações de toda a categoria em relação ao Serjal, por conta da carência que existe. E agora, recentemente, em agosto, houve uma promulgação, uma aprovação de lei, onde proporcionou que muitos servidores que são considerados estáveis, aqueles que não entraram através de concurso, e com essa garantia agora, eles não vão ter perdas. Então, é um número significante de pessoas que vão ser aposentadas. E isso aumenta muito mais a demanda, a carência de servidores. Por isso, essa reivindicação para que haja concurso o mais próximo possível. Eles ainda pediram o reajuste do auxílio alimentação e apresentaram sugestões para o plano de cargos e salários, que está sendo analisado pelos desembargadores do Judiciário de Alagoas. O presidente Washington Luiz prometeu analisar todas as solicitações e ressaltou a importância do relacionamento pacífico com os servidores. As colocações que eles fizeram, todas foram consideradas por nós. Em alguns momentos pedimos um certo tempo para análise, porque às vezes deriva de cálculos, de números, dessa coisa toda. Mas o relacionamento, vocês testemunharam aqui, muito amendo, muito interessante. E eu acho que isso é muito importante para cada vez mais a elevação do bom nome do Poder Judiciário de Alagoas. O juizado que atende quem mora nos bairros do Feitosa e do Jacintinho ganhou novas instalações. O sexto juizado cível e criminal da capital agora irá funcionar em um espaço mais amplo e confortável, ainda dentro das dependências do Terminal Rodoviário de Maceió. A inauguração contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, magistrados e servidores do Judiciário Alagoano. Os nossos jurisdicionados, aqueles que procuram o Poder Judiciário, vão sentir muito mais a vontade num ambiente como esse e também os servidores do Poder Judiciário, os magistrados que aqui vão atuar. Vocês estão observando em loco que a estrutura é de primeiro mundo. É um juizado amplo, arejado, bem estruturado. E eu tenho a impressão que a partir de agora a produção daqueles que estão envolvidos com esse juizado vai ser bem maior. O juizado, que possui cerca de 5 mil processos em tramitação, atende as demandas dos moradores dos bairros do Feitosa e Jacintinho. Para a magistrada responsável pela unidade judiciária, Denise Lima Calheiros, as novas instalações irão proporcionar uma melhor prestação jurisdicional. Tem mais conforto para esperar uma audiência, os advogados já têm suas salas, não fica jogado esperando que vagam a cadeira para sentar, entendeu? A demanda aqui é muito grande e o antigo juizado, às vezes não cabia nem o número de pessoas que vinham à procura de assistência. A obra foi projetada pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça de Alagoas e realizada pela empresa que administra o Terminal Rodoviário João Paulo II. Os espaços foram reorganizados, a mobília foi trocada e a área foi ampliada em mais de 100 metros quadrados. Foi uma parceria, o tribunal aqui é um prédio que é alugado pelo tribunal, então estava muito decadente. A empresa foi ao presidente e solicitou um projeto lá do próprio tribunal. Então nós fornecemos, nós fizemos o projeto dentro dos modos, dentro do padrão do tribunal e a empresa realizou a obra. Nós fiscalizamos essa obra e é isso aí que vocês estão vendo hoje. A diretora Cláudia Souza explica ainda que a nova estrutura atende as determinações do Conselho Nacional de Justiça e os padrões internos do Judiciário de Alagoas. O projeto foi todo feito em cima desses padrões, foi feito pelo setor de engenharia e eles só executaram o que a gente pediu. Existe um padrão de tamanho, o CNJ exige que cada funcionário tenha um metro quadrado específico para cada funcionário, então existe esse padrão. Existe um padrão próprio do Poder Judiciário de Alagoas, que é o móvel que deve conter numa sala de audiência, o móvel que deve conter na sala do juiz, existe um padrão que eles têm que ser seguidos. Mas todo o mobiliário aqui foi dado pelo Poder Judiciário. A lei dos juizados especiais está completando 20 anos. No Brasil, existem mais de 1.800 espalhados por todos os estados. Em Alagoas, já são mais de 21 juizados especiais. O Em Dia com a Justiça foi ouvir magistrados que trabalham nesses locais para saber a importância das unidades para o Poder Judiciário e para a sociedade. Tornar o acesso à justiça mais simplificado e informal. Foi com esse objetivo que, lá em 1995, a legislação brasileira criou a Lei dos Juizados Especiais. Essa legislação é considerada por juristas como um divisor de águas na história da justiça brasileira. Ela possibilita aos cidadãos tratar de suas questões jurídicas pessoalmente, sem que haja necessidade, por exemplo, de um advogado. Essa magistrada, que atua em um dos juizados mais procurados da capital, o da Ponta Verde, avalia algumas vantagens da legislação, que completa este mês 20 anos de existência. A Lei nº 9.099 tem como critérios para nortear o processo nos juizados especiais a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Os depoimentos não são reduzidos a escritos. Nós também trabalhamos com um processo em que não se faz perícia, o que é uma coisa que demora muito. Então, apenas uma inspeção. E o juiz próprio pode fazer essa inspeção ou determinar que pessoas de sua confiança o façam. Então, assim, é um processo mais simples. A informalidade também, as pessoas chegam normalmente até 20 salários, não precisam de advogado. De certa forma, também demanda não ter custos. E, por fim, a celeridade, que é também outra característica dos juizados, que é um dos objetivos da Lei nº 9.099, aliás, um dos princípios da Lei nº 9.099. Entenda como se dá o funcionamento de um processo num juizado especial. Primeiro, o reclamante ou jurisdicionado deve juntar as informações e documentos sobre o caso e fazer a reclamação no juizado especial que fique na circunscrição de onde mora ou da pessoa ou empresa reclamante. Aí, um conciliador irá convocar as partes e tentar uma conciliação na audiência. Havendo acordo, o processo é encerrado. Não havendo acordo, o caso segue para a decisão de um juiz. O magistrado ouve as partes e as testemunhas, analisa as provas e então determina a sentença. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, atualmente no Brasil, no âmbito estadual, existem 1.837 juizados especiais, 545 cíveis, 130 criminais, 35 da Fazenda Pública, 824 únicos ou com acumulação de mais de uma competência e 303 adjuntos a varas. Em Alagoas, 21 juizados especiais atuam na capital e no interior do estado. O mais recente, inaugurado em dezembro do ano passado, é o da Fazenda Pública Estadual e Municipal. O juiz substituto da Unidade Geral do Tenório avalia que, além do cidadão, outro grande beneficiado com a criação da legislação é o Poder Judiciário, que consegue combater a cultura da litigiosidade, respondendo de forma mais célere à demanda do jurisdicionado. A atividade fim do Poder Judiciário é a prestação da tutela jurisdicional. Então, quanto mais ele facilitar o acesso da população, melhor para ele que ele atinge o seu ônus, o seu compromisso social. O Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! A gente se encontra no próximo programa.